Fala pessoal que assistiu o canal, tô bom com vocês e hoje eu estou muito feliz, só que não. Até um tempos atrás, ontem, meu amigo Tiago gravou um vídeo. Se vocês viram aquele vídeo, eu não vou dizer que é muito doloroso. E se Tiago estiver assistindo esse vídeo, por favor Tiago, me desculpe. Eu tô tentando apagar aquele vídeo, mas eu não estou conseguindo. Por favor, vamos fazer as pazes de novo. E se Eli, Luan e Enzo estiverem assistindo, eu me desculpe a todos os meus amigos. Eli, Falcão. Também meus outros amigos. Gustavo, William e Wallace, me desculpe a todos. Eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Com meus próprios amigos. Amém. E deixe o like no canal e tchau.